Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Como sempre trazemos um assunto de extrema importância e interesse de todos. Espero que goste do tema de hoje. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Hoje falaremos sobre o propósito da vida. Você acredita que cada pessoa nasceu com um objetivo de vida? Se a resposta for sim, então você deve ter a compreensão que cada um tem um processo que demanda autoconhecimento para entender os motivos pelos quais está aqui, e buscar isso com muito entusiasmo. Mas afinal, você é uma dessas pessoas que sabe ou não sabe qual o seu propósito? O motivo pelo qual você acorda todas as manhãs, sua missão no mundo, algo que faz você se sentir bem. Por meio dele, fica claro o motivo da sua existência e a diferença que isso faz para as pessoas. Desbloqueie as respostas para a velha questão de como encontrar um propósito na vida. Qual é o meu propósito na vida? Já no século IV Ack, Aristóteles estava refletindo sobre o propósito da vida e desenvolvendo sua teoria da teleologia, ou a ideia de que tudo na vida tem um propósito. No mundo acelerado e cheio de tecnologia de hoje, onde estamos sendo puxados em muitas direções ao mesmo tempo, encontrar o propósito da vida parece mais importante do que nunca. Muitas pessoas passam a vir de reagindo a situações em vez de serem proativas e descobrir as necessidades e valores que as impulsionam. Mesmo quando pensam que conhecem seu propósito, muitas vezes o confundem com um objetivo de curto prazo. Muitos outros que estão se fazendo essa pergunta realmente querem encontrar significado, mas não têm ideia de como encontrar um propósito na vida. Por que você está buscando o propósito da vida? Naturalmente, só nos sentimos realizados quando estamos melhorando a nós mesmos ou nossas vidas de alguma forma. Tudo na vida está nos chamando para crescer. Quando paramos de crescer, começamos a sentir dor, medo e ansiedade. Somos então suscetíveis à inveja quando olhamos ao redor e vemos o que todo mundo tem que nós não temos. Em vez de perguntar qual é o meu propósito na vida, começamos a cobiçar status, bens materiais e poder. Mas todas essas coisas acabarão por deixar você se sentindo vazio. Metas, como comprar uma casa ou abrir um negócio, geram uma sensação de realização e são essenciais para viver a vida que você deseja. O propósito leva esses objetivos a um nível ainda mais alto. Progresso é igual a felicidade. Alcançar metas não é igual a felicidade. Então, se você está se perguntando, qual é o meu propósito? O que você está realmente pedindo é progresso, uma verdadeira sensação de realização. E a realização não é um luxo ou uma atividade de lazer, é uma necessidade. As duas coisas que impedem você de encontrar seu propósito. Você pode pensar que há muitas coisas que impedem as pessoas de encontrar seu verdadeiro propósito. Eles estão confortáveis onde estão e não querem balançar o barco. Eles têm tudo, dinheiro, família, casa, e estão se enganando pensando que estão satisfeitos. Ou talvez eles simplesmente não tenham tempo. A verdade é que existem apenas duas coisas que o impedem de responder à pergunta. Qual é o meu propósito? 1. Certeza A necessidade de estabilidade e previsibilidade é uma das nossas necessidades humanas mais profundas. As rotinas nos ajudam a conservar a energia mental, e permanecer em nossas zonas de conforto pode evitar que nos sintamos ansiosos e nos machuquemos, emocional e fisicamente. Mas também impede o crescimento. Isso nos mantém em empregos insatisfatórios e relacionamentos insalubres. Isso nos impede de encontrar um propósito. 2. Crenças limitantes As histórias que contamos a nós mesmos sobre quem somos podem nos impedir ou nos impulsionar para a realização. Crenças limitantes, que não somos bons o suficiente, que não merecemos ser felizes, levam a comportamentos limitantes como medo do fracasso e auto-sabotagem. Acreditar que não temos limitações na vida nos dá confiança para encontrar nosso propósito. Benefícios de conhecer seu propósito Pesquisas mostram que encontrar seu propósito está ligado a viver mais. Pesquisadores entrevistaram cerca de 7 mil idosos sobre a relação entre mortalidade e encontrar seu propósito. Os participantes que não tinham um forte senso de significado em suas vidas tinham duas vezes mais chances de morrer prematuramente do que aqueles que descobriram seu propósito na vida. Ter um senso de propósito também reduziu a incidência de eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco e derrame. Esses resultados foram universais, mesmo quando controlados por renda, raça, gênero e escolaridade. Os pesquisadores concluíram que encontrar seu propósito ajuda você a viver mais. Também é essencial para a felicidade e realização. Alcançar metas pode não ajudá-lo a encontrar o propósito da vida, mas conhecer seu propósito pode ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Quando você realmente conhece seu propósito, experimentará uma sensação de clareza como nunca antes, pois será capaz de conectar o que deseja alcançar a sua realização final. Você vai se sentir apaixonado, motivado e focado no lazer. Você vai parar de lutar com o passado e o futuro e começar a viver no presente, e esse é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Como encontrar um propósito na vida? Existem muitos benefícios em conhecer o seu propósito, mas como você pode descobrir isso? É uma combinação da ciência da realização e da arte da realização que cria o caminho para a felicidade e uma vida de significado. Para ter sucesso e encontrar seu propósito, você deve dominar esse equilíbrio. Pesquise para dentro as perguntas qual é o meu propósito na vida e como posso ser feliz. São realmente os mesmos, e eles têm a mesma resposta. Você nunca pode realmente entender como encontrar seu propósito ouvindo as opiniões dos outros e buscando aprovação externa. Tudo o que você precisa está dentro de você. A única coisa que te prende são suas próprias crenças limitantes. Com cada crença limitante que você identifica e substitui por uma crença fortalecedora, você desenvolve uma maior autoconsciência. E quando você está no controle de suas emoções, você está no controle de sua vida. Coloque o propósito antes dos objetivos. Se você se concentrar apenas em alcançar objetivos de curto prazo, nunca encontrará sua verdadeira paixão ou aprenderá a encontrar seu propósito. Os objetivos para os quais você trabalha devem sempre ser baseados em encontrar seu propósito. Se não estiverem, você só sentirá uma fugaz sensação de realização e logo estará buscando algo mais. Você não será capaz de ver que a vida está acontecendo para você e não para você. Ao definir uma meta, pergunte-se, como isso me ajudará a me sentir mais realizado? Como isso se relaciona com o meu propósito? Mantenha seu objetivo em mente. Concentre-se no que você tem. Desenvolver uma mentalidade de abundância é como abrir os olhos para a vida, você verá beleza e bondade ao seu redor. Com essa nova perspectiva, seu propósito na vida fica muito mais claro. Você questiona cada vez menos como encontrar seu propósito porque sente que tem mais respostas e que está no caminho para alcançar objetivos significativos. Quando nos concentramos no que temos, o medo desaparece e a abundância aparece. Você vai parar de viver com medo de estar desperdiçando sua vida e começar a atrair positividade e alegria. Encontrar seu propósito torna-se uma jornada emocionante, em vez de um objetivo estressante. Assuma o controle de sua vida. A verdadeira realização vem de projetar sua própria vida. É assim que você desbloqueia o extraordinário. Para encontrar seu propósito, você deve decidir o que é realmente certo e conhecê-lo em seu coração e alma. Você não deve se deixar levar pelo medo ou pela ansiedade. Uma decisão tomada por medo é sempre a decisão errada. Não o ajudará a entender qual é o meu propósito. Mas, em vez disso, confunda ainda mais o problema. Para realmente se apropriar, você deve parar de se fazer de vítima. Perceba que todas as circunstâncias em sua vida são resultado de suas próprias decisões, não de outras pessoas. Quando você assume a responsabilidade de encontrar seu propósito em vez de culpar os outros, segue-se a realização. Pense no que lhe traz alegria. Olhe para trás em sua vida e identifique os momentos em que você sentiu mais alegria. Foi quando você estava se conectando com seu parceiro, fazendo uma apresentação de sucesso no trabalho, criando arte ou ajudando os outros. Quando você descobre o que lhe traz alegria, geralmente descobre onde estão suas paixões. Suas habilidades estão conectadas a essa sensação de alegria. Então examine-as também. Você pode pegar um lápis e esboçar um retrato realista. Seus amigos dizem que você é um ótimo ouvinte. Quando você olha de perto para as atividades ou habilidades que vêm naturalmente e também lhe trazem alegria, Você provavelmente vai se deparar com paixões que você pode transformar em uma carreira lucrativa. Desenvolva sua própria declaração de visão de vida. Antes que você possa se perguntar qual é o meu propósito, você primeiro tem que saber como é o mundo ideal e como você se encaixa nele. Criar uma declaração de visão de vida envolve identificar como seria a vida se todos estivessem vivendo de acordo com seu potencial máximo. Isso irá ajudá-lo a desenvolver um roteiro para guiá-lo na direção correta. Descubra suas verdadeiras necessidades. Ao se perguntarem qual é o meu propósito na vida, algumas pessoas nem sabem por onde começar. Se você se enquadra nesta categoria, ajuda a examinar as seis necessidades humanas. Sua principal necessidade, certeza, significância, variedade, amor, conexão, crescimento ou contribuição, afeta cada decisão que você toma. A falta de consciência sobre suas próprias necessidades pode deixá-lo com um falso senso de propósito, um que é realmente baseado nas expectativas dos outros. É por isso que você pode chegar ao topo da carreira, encontrar o parceiro perfeito ou estar na melhor forma de sua vida, mas ainda não se sentir feliz. A satisfação começa com suas necessidades mais íntimas. Escreva sua história. Escrever nos ajuda a organizar nossos pensamentos e descobrir novos que talvez nem saibamos que tínhamos. Está comprovado que nos ajuda a atingir metas, melhorar a memória e diminuir o estresse, que são essenciais quando você está aprendendo a encontrar seu propósito. Colocar sua vida por escrito pode revelar significados ocultos que você talvez não veja de outra forma. Comece com este exercício. Que pontos fortes você tem que o ajudaram a passar por momentos difíceis? Como você tem ajudado os outros? E como outras pessoas ajudaram você? Ah, note tudo e você começará a ver padrões que o ajudarão a encontrar seu propósito. Tire um tempo para você. Qual é o meu propósito? É uma pergunta profunda que leva tempo e reflexão para responder. Quando você passa todo o seu tempo fugindo de um compromisso para outro, nunca tem tempo para apenas sentar-se em silêncio e se reconectar consigo mesmo. Certifique-se de agendar tempo pessoal o suficiente para reduzir o ruído e as demandas do mundo exterior e se concentrar no que deseja. Quando você se sentir esgotado em busca de sentido na vida, respire fundo e concentre-se. Tire um tempo para o autocuidado. Seja um dia de spa ou lendo um livro no parque. É olhando para dentro que você é capaz de identificar seus valores, as crenças que você mais estima como uma força orientadora na vida. Você não entenderá como encontrar seu propósito sem primeiro dar um passo para trás e relaxar. Aceite a aceitação. Parte de encontrar seu propósito é aceitar suas próprias limitações. Em vez de ficar frustrado consigo mesmo, dê um tempo. Conheça-se pouco a pouco, assumindo o papel de observador. Ao praticar a autocompaixão enquanto constrói a autoconsciência, você é capaz de encontrar o significado que está procurando. Autocompaixão significa ser paciente consigo mesmo. Sentir-se perdido na vida pode ser um sentimento muito desorientador. Você pode se sentir frustrado, mas seja gentil consigo mesmo. Todo mundo que já se perguntou qual é o meu propósito, começou a partir de um lugar de incerteza. Sua hesitação foi o que os levou a cavar fundo e encontrar um significado maior. Encontre sua comunidade. Encontrar o seu propósito na vida muitas vezes é descobrir onde você se encaixa. Quando conhecemos nosso povo, sentimos que estamos em casa, relaxados e à vontade, capazes de realmente ser nós mesmos. Sua comunidade muitas vezes pode ajudá-lo a descobrir como encontrar seu propósito ou a viver seu propósito depois de encontrá-lo. Para encontrar sua comunidade, siga suas paixões. Junte-se a um grupo de voluntários. Faça uma aula para desenvolver uma habilidade que você goste. Procure suporte online. Encontre outras pessoas que gostem da mesma música, livros ou peças de teatro. O ditado você é quem são seus amigos é verdade. E quando você encontra a comunidade certa, é uma coisa boa. Seja flexível. Uma das partes mais difíceis de aprender a encontrar seu propósito é deixar de lado velhas identidades e interesses que não nos servem mais. No entanto, é algo que deve ser feito. Seu propósito na vida também provavelmente crescerá e mudará à medida que você crescer e mudar. Você deve estar disposto a ser flexível e ouvir seus desejos e necessidades mais íntimos. Encontrar o seu propósito é uma jornada ao longo da vida. Ser flexível permite que você cresça em integridade e seja fiel a si mesmo. Quando você desenvolver seus valores centrais e parar de buscar a afirmação externa, descobrirá que a pergunta qual é o meu propósito na vida? É muito mais fácil de responder. Bom e para você que chegou até aqui e quer continuar nessa jornada de conhecimentos e estudos, sobre prosperidade, abundância e muito mais, se inscreia no canal, e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.